Pra aproveitar o seu tempo e tocar as músicas que você gosta, na aula de hoje eu vou te ensinar uma música que o Brasil inteiro se emocionou, cantou, canta e vai cantar muito ainda. E a partir de hoje ela vai fazer parte do seu repertório, por isso eu convido você a ficar comigo até no final da aula, porque eu vou te ensinar ela passo a passo de maneira simplificada. Fala meus amigos violonistas, tudo em ordem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Cidmar Antunes, o papo aqui é violão. Eu sei que no final dessa aula você vai curtir o vídeo de hoje, mas pra garantir, vai que você esquece, eu já vou pedir pra você curtir agora. Já abaixa o dedinho ali e dá o seu like, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque esse canal aqui vai te ajudar muito a você aprender a tocar violão. Tem muito conteúdo pra você se desenvolver mesmo, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, a aula de hoje é muito importante, por quê? Porque ela vai trazer uma música muito bonita, que independente de credo religioso, nós vamos tocar essa música aqui, todo mundo canta essa música aqui, o Brasil inteiro cantou essa música, ela é maravilhosa. E ela é simples, nós vamos tocar ela em Sol maior e vamos usar os acordes do campo harmônico de Sol, tá bom? Nós vamos usar os seis acordes, nós vamos usar o Sol, nós vamos usar o Lá menor, tá bom? Nós vamos usar o Ré, nós vamos usar o Mi menor, tudo isso eu sei que você já sabe. Nós vamos usar o Dó e nós vamos usar também o Si menor, tá ok? Aí nós vamos ter dois acordes que vai ser muito bacana. Você vai estar no Sol, então nós vamos ter um Sol 7. Esse Sol 7, você vai fazer ele de uma maneira bastante simples. Você vai puxar a sétima embaixo, o Sol 7 seria assim, ó. Você alterna os dedos que estão em cima, você vai trocar eles com outros dedos, vai tocar com outros dedos. E a notinha que estava embaixo na terceira corda aqui, na terceira casa, que era lá embaixo ali, você vai tocar, teria que tocar assim, né? Pra facilitar tudo isso, você só vai fazer isso aqui, você vai mover os teus dedos pra primeira casa aqui, ó. E você vai tocar a sexta corda, e com o mesmo dedo da sexta corda, você vai abafar a quinta. Vai deixar soar só a sexta, e vai tocar as outras, ó. E o dedinho embaixo vai tocar a notinha Fá ali, que é a primeira casa, ó. Isso é um Sol 7 com o baixo no Fá, tá bom? É o G7 barra F, tá bom? Simples demais. Então você vai estar aqui no Sol, ó. Você vai fazer esse aqui, ó. E ainda se vier... Pra daí cair no Sol, tá bom? Então é fácil, né? Vai ter um outro acordezinho também, que vai ser esse acorde aqui, ó. O Fá 7 maior. Ó, você vai tocar o indicador na segunda corda na primeira casa. Você vai tocar o dedo 2 na terceira corda na segunda casa. Então o indicador na segunda corda aqui na primeira casinha. O dedo 2 na terceira corda aqui na segunda casinha. E o dedo 4, a quarta corda na terceira casinha aqui, ó. E você vai tocar com o polegar a partir da quarta corda pra baixo, tá ok? Esse é o Fá com sétima maior. O mundo pode até fazer você chorar. Ok? Aqui, ó. Simples e lindo. É um acorde lindíssimo, ó. Ok? Então só esses dois acordes, além dos acordes do campo harmônico do Sol. E a batida, meus amigos, vai ser simples demais. Muitos alunos, muitos estudantes de música que comentam, que seguem o nosso canal, pedem pra eu ensinar aulas com batidas. Existem vários ritmos, é óbvio. Existem vários ritmos das músicas. Pra cada música, pra cada estilo, existe uma determinada batida. Nós vamos simplificar. Nada de complicar. Então o que nós vamos fazer? Essa batida, pra você poder tocar a música e você vai aperfeiçoando com o tempo. Não se preocupe com detalhes, não se preocupe com teorias. Porque as teorias, elas acabam assustando o aluno iniciante. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar pra você tocar, tá bom? Eu quero que você toque. Depois eu vou deixar a cifra simplificada pra você. Você clica no link e baixa ela, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai tocar com o dedo indicador da mão direita, uma batida pra baixo nas cordas mais finas ali, ó. Tá bom? Ó. Um, um, e em cima com o dedo polegar, dois, três, nas cordas mais graves. Que é pra dar o grave, o agudo e o grave. Então vai ser assim, ó. Um, dois, três. Acabou. Somente isso aí. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. Vamos lá? Foi, ó. Um, dois, três. Fácil, né? Pega o sol aí, ó. E já vai acompanhando na cifra, ó. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas. Fale com Deus. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. Agora o sol, sete, ó. E ainda se vier, noite traiçoeira, e a cruz pesada for, Cristo estará comigo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Assim como eu, sorrindo. Beleza, então? Eu espero poder ter contribuído para o teu desenvolvimento. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo e baixe a cifra que vai estar simplificada exatamente do jeito que eu toquei aqui. Pratique bastante, convida a família para cantar, para você se concentrar mais no violão. Vai desenvolvendo a tua parte técnica, as batidas, as mudanças dos acordes. E segue o barco, só tem um jeito de você não aprender. É se você desistir, aí você não vai aprender. Então segue o barco, toca, vai praticando, que logo, logo você vai estar tocando. Então eu vou lembrar você mais uma vez, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo de hoje, comenta, expressa o que você tem em mente, o desejo que você tem, através dos comentários. Se você gostou, comenta que gostou. Se você não gostou, comenta que você não gostou, que eu também fico sabendo o que você gosta e o que você não gosta. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.